Hoje é sexta-feira, toda sexta-feira a gente traz um assunto de saúde e nesta sexta-feira a gente vai falar sobre síndrome do impacto. Você vai entender o que é isso com o médico ortopedista Otávio Trisneto. Doutor Otávio, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, pela oportunidade. A gente vai falar sobre síndrome do impacto, que é um assunto que para muita gente fala, pô, mas o que a gente está falando de síndrome do impacto? Assuntos, às vezes, ortopédicos, são assuntos que às vezes não são tão comuns, tão conhecidos pelas pessoas. O que a gente está falando quando a gente fala de síndrome do impacto? A síndrome do impacto, popularmente, é a famosa tendinopatia do ombro. Tem as famosas tendinites do ombro, né? Tendinite. Isso, é uma tendinite do ombro. O tendão do ombro, ele trabalha diariamente sofrendo um impacto entre dois ossos, que a gente chama o úmero e o acrômio, né? Certo. Então, esse impacto durante a vida, né, que ele vai sofrendo, com o nosso envelhecimento, esse impacto vai causando os problemas nos tendões, né? Principalmente as inflamações, que quando não tratar dessas inflamações, elas levam às rupturas dos tendões, né? E isso causando muita dor, muito desconforto ao paciente, né? Muitos pacientes começam a apresentar muita dificuldade na elevação do membro superior, dificuldades nas atividades de vida diária com o membro superior elevado. Você comentava comigo aqui, antes do início da conversa, que às vezes a pessoa tem dificuldade de pentear o cabelo. Pentear o cabelo. Mulher, muita dificuldade em amarrar o cabelo. Outra coisa, mulher apresenta muita dificuldade, muitas vezes, em abutuar o sutiã nas costas, né? Que é uma... Isso pode ser uma síndrome do impacto. Uma síndrome do impacto, exatamente, né? É porque quando a gente fala de síndrome do impacto, eu já fico imaginando que houve algum impacto, algum choque. E não tem a ver necessariamente com isso. Existe um impacto diário, sim, né? Um choque que o tendão tem... Mas é um acidente, né? Não, não é um acidente, né? É um impacto que a gente chama... Isso é um impacto fisiológico, né? Ele ocorre naturalmente, que com o nosso envelhecimento ele se torna patológico. E ele se torna patológico porque conforme a gente vai envelhecendo o tendão, ele vai sofrendo alterações, né? E essas alterações vai levando ele a se tornar doloroso. Eu dou sempre o exemplo para os pacientes meus de uma borracha, por exemplo. Você pega uma borracha, quando ela é nova, ela tem bastante elasticidade e ela aguenta bastante impacto, essa borracha. Claro. Conforme essa borracha vai envelhecendo, ela se torna rígida e o impacto sobre ela vai trazendo rachaduras, né? E machucando essa borracha. É mais ou menos o que acontece com o tendão. Então, nós temos que cuidar do tendão para que ele sofra um impacto durante a vida toda e não sofra as tendinopatias e as rupturas, né? Que nem que nós conversamos, que é a atividade física. A atividade física é o caminho de prevenção. É o caminho de prevenção, né? O reforço muscular e evitar, o máximo que você puder, atividades com o membro superior elevado também, né? Evitar pegar muito peso com o cotovelo acima da linha do ombro, né? Que é onde o ombro sofre o maior impacto, quando você está com ele elevado. Então, se você puder sempre procurar trabalhar com o membro superior abaixo da linha do ombro, é o ideal. É o mais aconselhável, né? Certo. E aí, através da atividade física, a gente vai reforçando os tendões para a gente, digamos, retardar a possibilidade de ter uma ruptura desse tendão. Exatamente. Retarda a possibilidade de ruptura, né? E retarda a possibilidade de um procedimento cirúrgico. Porque desde sempre quando esse tendão rompe, o ideal é um procedimento cirúrgico para reparo desse tendão, né? Para o paciente voltar a ter um conforto e uma elevação. E você comentava comigo aqui que quando há ruptura, a dor é muito grande. A dor é muito grande. O paciente sente muito desconforto. Muitas vezes o paciente fica várias noites sem dormir. Ele não dorme, né? Muita dificuldade noturna ali. Os pacientes chegam se queixando de meses sem dormir já. E aquelas atividades diárias mesmo diminuem mesmo, né? E outra coisa importante também é a perda de força, né? O paciente perde muita força no braço também, né? E o braço mais comum é o dominante. Como a gente usa mais o membro dominante, no 80% das síndromes do impacto, as lesões do ombro são no membro dominante. Isso causando muito desconforto e dificuldade no dia a dia da vida do paciente. Você também comentava comigo que os casos são muito frequentes, às vezes muito mais frequentes do que as pessoas têm noção. Isso, muito frequente, né? E principalmente com o envelhecimento da população, né? A população está envelhecendo cada vez mais ativa, né? Então, com isso, elas estão cada vez menos fazendo esporte, cada vez menos fortalecendo, né? E muitas vezes é pela falta de tempo mesmo, né? Que hoje o dia está cada vez mais corrido, cada dia o pessoal fazendo mais compromissos, né? E com isso a gente vê no dia a dia no consultório que a grande maioria da população hoje está sedentária, né? Pessoa sedentária que não faz nenhum tipo de atividade física pode ter uma ruptura dessa, né? Do tendão com que idade? Em torno de 40, 50 anos. 40, 50 anos já pode ter uma ruptura. Isso, a partir da quarta década de vida já pode ter ruptura. E aí é necessário um procedimento cirúrgico. É necessário o reparo dessa lesão, porque o tendão, o que a gente chama de manguito rotador que sofre impacto, são quatro tendões, tá? Certo. Normalmente rompe um, chamado de supraespinhoso, que é o mais comum. São quatro tendões. Quatro tendões. E esse um rompido, não reparado, ele vai levar a sobrecarga dos outros, que vai levar a ruptura dos outros tendões. Então um pode causar a ruptura dos outros. E com isso, levar a uma lesão grave, muitas vezes, o tendão se tornando irreparável, trazendo danos irreversíveis ao paciente. No futuro, levando até a colocação de prótese no ombro, o que deve ser sempre evitado o máximo possível. É uma cirurgia tranquila para fazer, doutor? Ou ela é um procedimento delicado, que demora para a pessoa se recuperar? O ato cirúrgico em si é tranquilo, né? É uma cirurgia feita hoje por videoartroscopia, né? É uma cirurgia não invasiva, que a gente chama. A recuperação é um pouco lenta, sim, né? A recuperação varia de seis meses, pode chegar até um ano em alguns casos de recuperação. Então é uma recuperação bem lenta, o que muitos pacientes, às vezes, eles ficam... com dificuldade no tratamento, né? Pelo tempo parado. Porque você está, digamos, após uma cirurgia dessa, um parte do corpo imobilizado. Imobilizado. Você fica com um membro superior imobilizado por 30 a 45 dias e sem fazer força, peso nenhum com ele, em torno de quatro a seis meses, né? Você compromete até para tomar um banho. Para tomar um banho. Precisa de muita ajuda, né? No começo e traz bastante dificuldade pós-operatória. Por isso fica a dica, prevenção. Isso. Doutor Otávio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Sempre bem-vindo. Obrigado. Agradeço a oportunidade.